Eu sou o Burger King Panda! Eu sou o Bruce Lee! Toma safadinho, toma! Toma, 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 toma! Toma, toma safadinho! Eu sou o Bruce Lee! Eu sou o Bruce Lee, rapaz! Eu não pensou o que, rapaz! Toma safado! Toma safadinho! Toma, safadinho! Toma, safadinho! Toma, 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 toma! Uhul! Toma, safadinho! Toma, safadinho! Você tem muito esse celular aí, menina? Caraca! Vai me dar uma boda... Cuidado! 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 Cuidado aí, toma, safado! Toma, safado! Toma, safado! Cuidado, cabelinho azul! Cuidado, cabelinho azul! Toma, safado! Toma, safado! Toma, safado! Vem, cabelinho azul, me ajuda aqui! Me ajuda a pegar esses caras aqui, ó! Pode deixar, senhor, bruxilinho! Eu vou te ajudar! Toma, safado! Toma, safado! Toma! Toma, safadão! Cuidado, cabelinho azul! Cuidado, bruxilinho! Eu vou te ajudar, bruxilinho! Toma, safado! Cuidado aí, cabelinho azul! Tem uma pulsão de coro aí, hein? É mesmo, seu bruxilinho! Olha os caras! Toma, safado! Toma, safado! Toma, 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 toma! Toma, safado! Cabelinho azul luta pra caramba, hein, cabelinho azul! Ah, seu bruxilinho! Eu aprendi com você! Conseguimos! Cuidado, hein, cabelinho azul! Toma, safadinho! Seu bruxilinho, eles estão demais aqui! Muitos lutadores contra nós, bruxilinho! Cuidado aí! Cuidado aí, cabelinho azul! Toma, safadinho! Toma, safado! Toma, safado! Aqui, ó, bruxilinho, rapaz! Cuidado aí, cabelinho azul! Pode deixar aí, seu bruxilinho! Eu tô vendo os caras! Então, vambora! Me segue, cabelinho azul! Que que vocês querem aí, rapaz? Toma, safado! Toma, safado! Toma, safado! Que é o bruxilinho! Toma, safado! Toma, safado! Cuidado aí, cabelinho azul! Pode deixar, seu bruxilinho! Deixa ele comigo! Deixa ele comigo! Uhul! Tá aí! Se você gostou, dá um like! Inscreva-se no canal! Um abraço aí, seu amigo Bombeiro Game! Tchau, tchau!